Vamos convidar o doutor Gastão Fernandes Duval para falar sobre saúde ocupacional do médico anestesiologista, responsabilidade institucional. Na realidade, como nós estamos trabalhando intensamente em várias... O que eu quero, por que eu estou gratificado, muito gratificado, que eu estou seguindo a edição do Supósito, é pelo fato de que nada está combinado. E nós chegamos a conclusões com o desejo. E muito mais gratificado, porque aquela diretriz que nós propusemos, lá naquela balança inicial que eu mostrei entre saúde do médico e segurança do paciente, foi o dia inteiro falado aqui, não combinado. Uma série de atenções e possibilidades foram dadas, desde as eminentemente psicofisiológicas e psicopatológicas, até as legais, com considerações bastante objetivas, ocupacionais e etc. Nós só podemos ter sucesso se o ponto que nós discutimos for importante. Se for importante, politicamente, assistencialmente e para a nossa saúde. Então, esse equilíbrio que nós estamos propondo na Old Federation, ele está sendo evidentemente agora no Brasil, cada vez mais ajuntado. Conscientizações estão acontecendo. Evidências médicas estão sendo mostradas. E, na realidade, a nossa força está em mostrar esses fatos para as estruturas maiores. Seja na área jurídico-penal, seja na área educacional. Então, o que eu disse, e eu confio nisto, é que, com as evidências que nós estamos colhendo na nossa estrutura, país, nós poderemos chegar mostrando que a prevalência dessa saúde ocupacional alterada está extremamente alta. que nós temos um custo disso na vida da saúde do anestesiologista muito grande. Mas, principalmente, para que a nível governamental seja entendido, uma vez que a nossa saúde representa populacionalmente um número não interessante politicamente, a inteligência está, e nós vamos adotar isso na Organização Mundial da Saúde, em ver o reflexo disso no atendimento ao paciente. E eu tenho, teria uma série de slides para mostrar que a medicina baseada em evidências, hoje, mostra que a consequência lógica, efetiva, científico, assistencial, está correlacionando a saúde do médico, psicofisiológico, psicofisiológico, com morte, e aumento de mobilidade dos pacientes. Isso, politicamente, tem representatividade, porque tem ingerência sobre a população atendida. E o interesse político é de coisas que realmente tenham representatividade. Mas, baseado nisso, e unidos, como foi dito em várias ocasiões aqui, o que a SBA, o que o Conselho Federal de Medicina, as associações de sindicato, as cooperativas, têm que enfatizar em Brasília, que são os órgãos que podem modificar com realidade os outros trabalham, essa evidência. No momento que nós formos mostrar, de maneira subsidiada, com essas estruturas reunidas, ao Ministério do Trabalho, ao Ministério da Saúde, ao Ministério de Previdência e ao Ministério de Educação, de forma independente ou conjunta, que a nossa saúde está tendo ingerência sobre o atendimento dos pacientes, certamente os subsídios, através da cooperativa, que não é a solução. Eu concordo. A cooperativa vai trabalhar, mas o subsídio dela, como os problemas que vão acontecer de contestação, vão ser muito grandes. Agora, se as cooperativas, se as sociedades criarem, através do respaldo financeiro do governo, nós podemos ter sucesso. Isso foi na Espanha. Assim foi na Espanha, o Casas, esse colega que liderou. Assim foi no Talbot, na Georgia e nos Estados Unidos. Então, para aliviar essa tensão, evidentemente eu tinha alguns slides, mas evidentemente eu não vou projetar. Porque o fato filosófico, e eu posso dar notícias porque na Old Federation nós estamos trabalhando em relação à Organização Mundial da Saúde, essa sim tem. Muitas vezes vocês não acreditam a força que tem a Organização Mundial da Saúde quando estabelece diretrizes. O Ministério da Educação, o Ministério da Saúde e outros ministérios correlatos, esses têm realmente ingerência, e nós sabemos disso no Brasil também, com todas as alterações políticas que possam existir. Então, o meu chamamento é subsidiar as estruturas hoje representativas, cooperativas, sociedades, AMB, para que cheguem nos ministérios que têm poder executivo e mostrem essas evidências. O descontentamento dos estudantes, o descontentamento, porque isso é patológico, isso é doentio. Isso deve ser mostrado e evidenciado como doença. Quem atende mal o seu paciente está doente. Está doente. E muito doente. Certo? E não pode ser defendido a não ser tratar seu doente. E essa forma é que tem que ser mostrada aos ministérios. Então, eu quero agradecer, da minha parte, para a sociedade que albergou esse simpósio, para agradecer à Sociedade Brasileira de Anestesia, que sempre apoiou, as cooperativas aqui representadas, e deixar essa mensagem final, que dessa união e do estudo de prevalência, nós podemos ter algum resultado muito positivo e até talvez inesperado. Obrigado. Aplausos 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 Obrigado.